A venda de carnes e peixes de forma desorganizada, sem qualquer proteção, é um fato constatado em alguns lugares da cidade da praia e também em alguns mercados. Neste caso, o calor e a umidade típicos da estação são factores que podem acelerar os processos de degradação dos alimentos, os que propiciam um ambiente adequado para o crescimento de bactérias. Normalmente, aqui também é só carne fresca, os andinhos. A hora que vem, não tem aquele expositor, isso eu não estou a pôr no expositor. E nestes mercados, tudo indica que existe um matador municipal para este tipo de trabalho, como nos garante a gestora do mercado do platô. Tem um matador, sim. Na casa de carne, de italianos, estava a mata no matador, está trazido para o mercado de carnes. Seguindo estes passos, tudo parece estar bem, mas em alguns casos nem tanto. Nas imagens, vimos que ainda ficam carnes nos balcões e o nosso entrevistado tenta explicar porquê da permanência destes alimentos expostos nestas condições e em altas temperaturas. Não, mas é por causa de, por exemplo, espaço que nunca tem, não sei, não está polícia, mas antes, fim do dia, não está trazido. Entretanto, a gestora do local diz que existem câmaras frigoríficas e máquinas de gelo à disposição de taliantes e peixeiras e afirma que a fiscalização é feita permanente. Algo que, pelo visto, já não acontece neste local de venda de peixes no mercado do Sucupira. Na casa da peixe, nunca tem um colherio de mosca. É para não ficar sempre na banha, com o pano, não é para no banho da mosca. Pessoas que até reclamam, consumidores? Estão por causa, não é que a mosca tinha, se dá para, tem que ser banho da mosca, de panta mosca ali. Mesmo assim, não se aceita bem de ir naqueles condições? Mas, por exemplo, o que chove, assim, não é que não pode limpar de novo, não está limpar não mesmo. A senhora que devia ter uma luva na mão para trabalhar, mas melhor? Luvas na mão, que tem de para morrer, é melhor luvas, não tem de para morrer. Como podem ver, esta casa de peixe não tem as mínimas condições de higiene e as vendedoras que aqui trabalham também reconhecem que precisa de melhorias, tanto na conserva do pescado como no tratamento do mesmo. Sem luvas e sem bancadas adequadas, elas fazem este tipo de trabalho nestas condições e ainda na presença de insectos como moscas, o que representa um perigo para a saúde. Hoje, ele vê se está vendo na porta, vai um comprapê, está vendo que está dentro. Aqui a zona é a condição de se que está dentro. Que a certa memória está causando vários problemas, está trazendo problemas para a saúde, então está-se meio que é correto. Para morrer, o calor está? É isso, por isso, droga, está a fazer argumar. A senhora, mas devia conservar mais em boas colíferas? Mais. De acordo com o Código de Postura Municipal, no artigo 143, diz que a carne abatida pelo consumo público deve ser arrolada nos açougues da Câmara Municipal, na assistência de um funcionário. Os mesmos são obrigados a tê-los em devido estado de limpeza em todos os utensílios e vasilhas por eles utilizados, até chegarem os postos de venda que recebem os mesmos tratamentos. No entanto, se não seguirem estas normas, os mesmos podem causar sérios riscos à saúde pública. Ela pode ocasionar também a toxoplasmose, que causa uma série de problemas e sequelas, inclusive sequelas oculares. Mesmo que o produto esteja em refrigeração, é importante terem atenção à cor da carne já na embalagem. Dê preferência sempre para a carne mais vermelha do que para a carne mais escura, porque provavelmente a mais escura já está há mais tempo em exposição. Deste modo, as condições de conservação dos alimentos nem sempre são as melhores e nem todos os vendedores ambulantes possuem autorização para comercializar seus produtos. No entanto, em muitos casos, a fiscalização deve funcionar e de forma eficaz para garantir a saúde dos consumidores.